iria usar, é uma forma de te ajudar o caso é complexo, você precisa ter ciência da complexidade do caso, você sabe disso, você é inteligente você é estudiosa, mas pode mandar um e-mail pra Ana, eu aguardo e amanhã eu faço um rascunho disso pra você certo, mas eu quero que o senhor me passe o seu preço, porque se o pessoal aqui tá com medo eu vou com quem não tem medo quem conhece os caminhos é, mas eu te ajudo, eu não tô aqui pra vender nada eu te ajudo com muito carinho deixa eu explicado as teses, ou seja, se o advogado ler a tese, ele vai ver que não tem risco, né, então eu ajudo sim independente de quem for fazer, se eu te ajudar quero o seu bem, se for algo do seu coração que você quer dar na mente, você vai fazer com certa cautela, tá tá, deixa eu só mais uma dúvida no caso, se realmente houve, porque eu acho que houve uma fraude em todo esse negócio, mas foi só pra trocar e não tirar do nome de pai e passar pro nome de uma pessoa só mas aí, é, nesse caso é, se houve realmente ela pagou alguma coisa aí, se vai adiar eu, ela precisa provar que ela pagou, né 5 mil reais 5 mil reais ela não vai provar, né, isso não é difícil, hein é difícil, é difícil a gente precisa tomar cuidado numa ação dessa a gente não pode encher informações e contaminar como é uma ação muito complexa a gente tem que ver bem o que vai pedir eu acho que a melhor saída aí é a nulidade do negócio jurídico porque o outro lado pode ser que, opa, eu sou político vamos fazer um acordo você tem direito aí pode ser que te ajude nesse sentido, entendeu uma boa fundamentação isso, pode ser, pode ser exatamente tá certo então eu mando um e-mail eu aguardo seu e-mail então mando um e-mail e eu respondo, tá eu mando pra Ana amanhã tá bom então, doutor ó, fica com Deus porque a coisa eu tô aqui você tem um amigo aqui, tá bom tá jóia, obrigada viu, abraçando tchau, abraçando tchau, tchau tchau Obrigado.